fala aí pessoal vou mostrar pra vocês agora o que pode ser encontrado no meio do lixo no caso descarte das pessoas e o reciclador acaba pegando mostrar pra vocês quanto é interessante e quantas coisas ainda pode ter utilidade e acaba parando no lixo tênis calçados novos que é novo brinquedos mochila fone de ouvido isso aqui é só alguma coisa que eu trouxe hoje e vem muita coisa aliás meu boné também o boné que eu uso também veio da reciclagem muita coisa que o cara ganha e outras coisas eu acabo encontrando pessoal às vezes por não ter pra quem doar acabo descartando o lixo e o interessante é que eu sempre faço a destinação disso eu a minha esposa e já tem algumas pessoas que a gente pode doar isso uma vez eu fui questionado que tu não vende cara tu junta material na rua que vai vender e se não aonde eu moro não posso vender é muito o pessoal já vive numa luta e então não tem condição está comprando e eu acabo repassando que nem teve caso que eu ganhei roupinha de criança e encontrei mais calçado acabei doando também mochila que eu encontrei no lixo acabei doando para uma criança para duas crianças que não tinham nada para ir para escola então eu acho que esse é a grande recompensa para mim o retorno que vem brinquedo tempo que eu não era reciclador que eu trabalhava não como pode se dizer um trabalho normal né minha filha não tinha uma boneca praticamente e depois que eu comecei reciclar eles fui achando fui ganhando e hoje elas já tão grande doar todas aquelas boneca para quem não tinha passar adiante e eu acho que é isso aí é de acordo isso aí a reciclagem vai indo e vou dizer pra vocês que bem pouca coisa eu para minha casa eu comprei o resto é tudo encontro na reciclagem e reutiliza então acho bacana isso aí reutilizar tudo e fico e fica essa mensagem para vocês aí que é importante sempre ajudar o próximo valeu